O cara é distante Ai buraco Buraco eu acho Tá não véi O cara é muito dedão e vê se é a wing aí Você é louco Tem que seguir o wing errando Tá a mira pra você matar Ai Ai É uma puta Não tá gravando Só pode estar gravando Eu nunca gravo esses leixos Ali meu Vai pro ar vai pro ar Vai pro ar Vai pro ar Vou lá Vai pro ar 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 é o o o o o o o o E aí onde é E aí que o E Isso é o que você quer dizer... O que você quer dizer... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.